MÚSICA 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 E nós, Senhor, que mandou a força pela ansiedade, então, que nem contra nós E não sabemos o que faremos, mas os nossos donos estão fortes em si E depois que todo o povo começou a adorar, uma glória na comprenação apareceu Eu estou com o Jássio e começou a usar o que tornaram a morte de Deus E esse Jássio é o meu nome Eu vi em todos os lados, e vós moradores tígeros, amém Qualquer mais, que temos a sustentação do lado dessa questão que vem com a nossa Não quero perder Jesus, não é justiça, não é justiça E o próprio Deus determinou Ela chama os cantores e põe na frente pra honrar Música Música Enquanto o louvado não liga a fogo do perigo Enquanto o louvado, Deus fez o exército social destruir E que coisa linda quando todo o poder começa a se rir É o povo louvado que se guerreando É o povo louvado que se guerreando É o povo louvado que se guerreando Não tem uma vida, não tem uma bonita Não tem que resistir, não tem que resistir Se eu parar a guerra, não tem que resistir Você vai vencer, você vai vencer Você vai vencer, você vai vencer Você vai vencer, você vai vencer Não tem uma vida, não tem uma bonita Não tem que resistir, não tem que resistir Se eu parar a guerra, não tem que resistir Você vai vencer, você vai vencer Você vai vencer, você vai vencer Deus está na guerra, você vai vencer Converse a lua, quase todas as armas Você vai vencer Não tem uma vida, não tem uma bonita Não tem uma vida, não tem que resistir Você vai vencer Você vai vencer